Você que é boa, nunca envelhece Conheceu as coisas dela e falhou Tão pequenininha como a mão, tão grande Coloco Paula na boca do povo Tão pequenininha como a mão, tão grande Quanto mais eu falo, Paula chora Tão pequenininha como a mão, tão grande Com isso eu sujo Paula na escola Tão pequenininha como a mão, tão grande Tão pequenininha como a mão, tão grande Agora Paula tem vergonha de sair da rua E nem se olha no seu rua Fica quase todo tempo no escuro De vez em quando se rela no rumo Não sei o que fazer para ajudar a Paula Toda vez que vejo Paula, ela tá molhada A gente só precisa de uma opinião Levo Paula pro clube, eu deixo Paula no fogão Tão pequenininha como a mão, tão grande O Paula do escuro, eu deixo Paula Tão pequenininha como a mão, tão grande E vou pra emagrecer, eu revo Paula no muro Tão pequenininha como a mão, tão grande Paula no molhado ou mesmo Paula no seco Tão pequenininha como a mão, tão grande Tão pequenininha como a mão, tão grande Paula tem vergonha de sair da rua E nem se olha no seu rua E nem se olha no seu rua Fica quase todo tempo no escuro De vez em quando se rela no rumo Não sei o que fazer para ajudar a Paula Toda vez que vejo Paula, ela tá molhada A gente só precisa de uma opinião Levo Paula pro clube, eu deixo Paula no fogão Tão pequenininha como a mão, tão grande O Paula do escuro, eu deixo Paula Tão pequenininha como a mão, tão grande E vou pra emagrecer, eu revo Paula no muro Tão pequenininha como a mão, tão grande E vou pra emagrecer, eu deixo Paula no molhado Tão pequenininha como a mão, tão grande Tão pequenininha como a mão, tão grande Música sem parar